Raíssa Eduarda, seja muito bem-vinda ao Real Time 1, prazer te receber aqui. A ideia é que você converse comigo aqui nessa poltrona, tá bom? E fique à vontade, porque a nossa proposta é te deixar à vontade para a gente ter uma boa conversa. Bom, a Raíssa é diretora executiva de propaganda e marketing da startup Rehustle e ela está aqui pra falar com a gente sobre as oportunidades que a startup dela oferta para o mercado. Raíssa, deixa eu te explicar. Você tem uma câmera na sua frente, que é a número 3, essa câmera aqui tá disponível pra você no momento que você quiser olhar pra ela, mas eu vou estar aqui pra gente dar uma naturalidade nessa nossa conversa. Tem outra lá no fundo também, mas essa é mais no plano geral, como a gente tá aparecendo aqui, tá bom? Vamos rodar a vinheta e em seguida a gente volta gravando. Raíssa, o barato de se falar em startup é que isso democratiza muito esse mercado, esse ecossistema, uma vez que a gente ouvia falar sobre esse conceito muito enraizado, mas na região sul, sudeste do Brasil, hoje não. A gente tem uma força e tanto das startups aqui na Amazônia. Temos até uma associação voltada a esse ecossistema. Bom, mas por falar nisso, você está na gestão de uma delas, que é a Rehustle, voltada pra comunicação. Mas na prática, como é que vocês ofertam o serviço disponível ao público? Ok. Ultimamente, a gente está trabalhando muito com o B2B, com empresas diretamente, por conta do equipamento que nós utilizamos, né? A gente, no momento, estamos usando o Quest 2. Então, a gente sabe que ele não é muito em conta, assim, pra todo mundo ter, acessível pra todo mundo ter na sua casa. Então, a nossa primeira proposta, assim, seria levar, né, esse equipamento até as empresas e trabalhar com os funcionários, né, ajudando eles nesse curso e tudo mais. Mas esse curso é direcionado pra quem? Pra qualquer pessoa que quer desenvolver a sua oratória, quer desenvolver a sua comunicação, que sente que tem uma dificuldade no falar ou que quer se sentir mais seguro quanto a isso. Eu acho que todo mundo tem essa reflexão. Será que eu estou conseguindo me comunicar? Será que eu realmente posso dizer que eu sei falar? E é algo que a gente precisa sempre estar em desenvolvimento, né? Dependendo do público, a gente precisa se moldar também. Então, é algo que nunca cai em desuso. A gente precisa pro nosso cotidiano pra realmente se relacionar com as pessoas. Você mencionou que o público maior, nesse primeiro momento, é voltado ao empresariado. Mas tem até professor, naturalmente, tem dificuldade, às vezes, de... Na hora que vai pra frente ali dos alunos, dá uma travada. Tem essa dificuldade de comunicar com facilidade. Como é que funciona essa virada de chave, vou usar esse termo, pra fazer com que as pessoas consigam se comunicar melhor, tenha uma melhor oratória? Entendi. Bom, ultimamente nós usamos o equipamento de realidade virtual, né? Que no caso a pessoa é um equipamento emergente. Nós criamos salas, né? Esse é o projeto. Nós criamos salas pra que a pessoa entre ali e consiga treinar. Ter experiências positivas dentro dali, né? Na maioria das vezes, a gente sofreu na escola algum... De certa forma, né? Algum medo, algum receio de alguém que falou alguma coisa. Experiências realmente negativas com o falar em público. E aí você acaba travando. Então, a gente pensou, por que não... Fomos atrás, na verdade, de um equipamento que te ajudasse a se soltar, basicamente, né? Sem o julgamento das pessoas, que às vezes nem tá julgando, mas a gente já acha por causa daquela pressão. Então, realmente, um equipamento que a pessoa possa se soltar ali dentro e ir treinando. Ter experiências positivas pra realmente conseguir se desenvolver ali dentro, né? Daquele equipamento. Isso, pra quem é comunicador como eu, quem fez comunicação social, quem fez jornalismo, entende que isso vai muito além de um fator natural, de critérios que você utiliza pra fazer uma boa comunicação. Da utilização da gesticulação, de técnicas fundamentadas em literaturas que a gente estuda. Isso tem muito, e é por isso que a gente estuda psicologia 1, 2, 3 e até o quarto período ali, pra tentar entender como é que a nossa comunicação pode facilitar e muito na hora de fechar um negócio, na hora de se apresentar em público. A plataforma tem disso? Tem a psicologia embutida? Tem, a gente tá lidando com o ser humano, né? Basicamente, o tempo todo ali dentro. Então, há essa necessidade, né? De ter sempre esse olhar humano. A gente tá usando uma tecnologia, mas a gente tá usando a tecnologia em prol da pessoa. Então, precisa ter esse tato. Usar veículos pra que realmente ajude aquela pessoa a conseguir se soltar, a conseguir se desenvolver ali dentro, né? Mudar a sua oratória, tratando diretamente com os seus medos, com os seus receios. E é assim que ela vai trabalhando, né? A gente vai usando a IA ali pra ajudar. Sim. E hoje, a startup de vocês, onde que ela fica? Quantas pessoas estão atuando? Atualmente, nós temos oito pessoas envolvidas ali, né? Nós temos cinco devs, um jornalista, eu que cuido mais da área do marketing. E nós temos também o nosso CEO, que é o jornalista. Ah, tá. Nós temos uma product design também, que auxilia ali os devs ao desenvolvimento da plataforma em si. Nós estamos sediados, né? Nós fazemos parte do Ocean Lounge, lá no Samsung Ocean. Então, nós estamos alocados ali dentro desse projeto, que é uma pré-aceleradora. Vocês são novos no mercado. Vocês estão de outubro do ano passado pra cá. Sim. Agora, o que é mais desafiador nesse começo? Eu acho que é... A gente quer muito que dê certo, né? A gente quer muito alcançar essas pessoas e poder realmente mudar a vida delas. A comunicação é algo necessário pra todo mundo, desde sempre, desde os primórdios do desenvolvimento da humanidade. A gente busca se comunicar com as pessoas. E é algo necessário, né? Algo intrapessoal, extremamente necessário pra o nosso convívio. Então, acho que nossos maiores medos, assim, é que realmente nós consigamos chegar nessas pessoas que precisam dessa tecnologia, que querem melhorar, que querem se desenvolver. Então, é que a gente consiga ser algo bom pra elas, sabe? Que não apenas fique na teoria, que na prática consiga mudar essas vidas. Essa mudança também passa pela preparação, pelo conhecimento natural, pelo dia a dia, pelo enfrentamento de desafios. Ano passado, vocês estiveram em eventos dedicados às startups. Sim. Um deles do Rio de Janeiro, que é bem conhecido. O que é que vocês conseguem extrair de eventos como esse pra uma startup na região amazônica? Um dos eventos que a gente foi ano passado foi o Renovation Week. Foi um evento realmente fantástico, né? Nós fomos levados pelo Sebrae Nacional. E foi algo, assim, realmente incrível. Nunca tinha passado por um evento tão maravilhoso quanto aquele. E a gente vê oportunidade de mercado, né? A gente vê que existem muitas pessoas, muitas startups também envolvidas pra usar essa tecnologia emergente, pra usar essa realidade virtual, né? Pra mudar realmente as pessoas, mais pro ramo da educação. Mas a gente vê essa falha, assim, não dizendo falha, mas assim... Essa lacuna, né? Exatamente. Na área da educação. Então, assim, a gente vê que realmente tem espaço, né? Pra que atuemos no mercado. Então... E, assim, as outras coisas que a gente pode aprender ali também, né? Que pode nos ajudar, não apenas na nossa startup, mas também no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Esses eventos, eles são, assim, cruciais pra isso. É muito conteúdo bom. Sem contar o contato que vai fazendo ali. Network é muito importante também nesse meio, né? Do ecossistema, assim. Então, realmente, são muitas coisas ali que a gente consegue aderir. Agora, o serviço que vocês ofertam é um serviço muito caro. Como é que vocês conseguem aferir por pacote, um empresário que busca vocês? Como é que faz pra ter esse relacionamento com o cliente? Entendi. Bom, no momento, nós estamos realmente em desenvolvimento da plataforma, né? Nós ainda não estamos operando, mas nós temos a nossa rede social, que é rehustle.br. Se vocês quiserem entrar em contato, podem ficar à vontade. Lá vocês vão conseguir realmente saber onde nós estamos e como ter acesso a essa tecnologia. Mas, no momento, nós estamos desenvolvendo ela ainda. Mas, a partir do dia... No dia 17 e no dia 20, nós vamos abrir uma turma de... De abril. Isso, agora de abril. Nós vamos abrir uma turma de oratória pra começar a introduzir, né? Testar em algumas pessoas. Não ela completa, né? Já formada, concretizada. Mas pra ver como que, na prática mesmo, ela vai conseguir ajudar aquelas pessoas. Então, a gente vai abrir essa turma de oratória. Esse primeiro aspecto que você menciona é também aquele de identificação pra entender o nível de que a pessoa se comunica. Eu entendo que seja dessa forma, ou eu tô equivocado? Tu estás falando do curso? Nesse primeiro curso, é. Também, mas seria mesmo pra ajudar essas pessoas, entendeu? É gratuito. Não, teria uma taxazinha, né? Por causa de equipamentos e tudo mais, locomoção, que nós iremos utilizar. Nós vamos trazer os óculos de realidade virtual. Então, todos eles têm uma burocracia por trás, né? E eles não são muito acessíveis. Mas a gente vai fazer num valor, assim, bem tranquilo pra esse começo. Claro. O que vocês estão planejando pra 2023? A gente realmente tá pensando... Nós vamos agora no Web Summit, que vai acontecer no mês de maio, né? Do dia 1º ao dia 4. Então, a gente vai marcar presença nesse evento. Algumas pessoas da equipe e a gente tá bem animado pra isso. Bom, e nós vamos começar essas turmas de oratória, claro. E desenvolver cada vez mais e mais essa plataforma. E ir tentando pra ver realmente se ela está evoluindo, né? Então, esses são os nossos planos até agora, pra esse ano. E qual é a... Com quem vocês já tiveram contato, de pelo menos ainda em fase de teste, ofertar o serviço de vocês, a plataforma? Qual o retorno que vocês têm? Ultimamente, tem sido bem positivo, né? Uma coisa que foi bom no Rio Innovation Week foi porque nós tivemos o nosso stand. Então, ali a gente conseguiu realmente ter contato com as pessoas. A gente colocava um vídeo mocado mesmo, né? Pra eles terem aquele primeiro acesso. A gente falava pra eles de como que ia funcionar, basicamente. Como era a nossa teoria. E a gente teve um retorno muito positivo do público. Então, isso foi muito gratificante, sabe? Realmente nos deu força pra continuar. Tipo, poxa, realmente, tem a possibilidade de mudar essas vidas. Então, muita gente chegava no nosso stand e falava Nossa, eu preciso. Ai, quando tiver... Já tiver em andamento, me avisa. Tá aqui o meu contato. Aí, dava um cartão pra gente. Então, isso foi muito legal, sabe? Pra ver que realmente nós tivemos essa resposta positiva do público. Sim. Teve uma pessoa que eu entrevistei aqui, é o coach Carlos Oshiro. E ele menciona muito esse aspecto do empresário admitir a necessidade de que precisa ir pra frente das câmeras, precisa ir pra uma rede social, precisa falar em público. Isso pra agregar valor à sua marca, pra dar credibilidade no seu produto ou serviço. Mas tem essa dificuldade, né? Tem essa trava. Como eu posso dizer assim, tem uma... Algo que impede de colocar, olhar pra câmera, falar com facilidade. Isso, às vezes, a pessoa entende como uma barreira. Sim. Pra quem pensa nisso e já quer formar um contato com vocês, pra quem pensa esse desafio a ser superado, só repete pra gente como é que faz pra encontrar. Tá, nós temos o nosso Instagram, que é rehustle.vr. Se tu puder disponibilizar depois... Não, vai aparecer na legenda. Ah, tá ótimo, então. Você pode entrar em contato pelo direct com a gente, lá nós também vamos colocar o linkzinho do nosso WhatsApp. Você pode realmente entrar em contato, ligar pra gente, que nós vamos tentar lhe ajudar ao máximo. Vamos começar agora essas turmas de oratória. Então, se for um pontapé pra você que está procurando, só é entrar em contato, que vamos conseguir levar isso aí pra frente. Tá certo. Eduardo, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1. Um prazer conversar com você. Muito obrigada. Desejo sorte. Desejo muita sorte. Amém. Obrigado. Obrigada. A você, internauta, obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o Real Time 1 Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal.